O final de semana foi marcado por alguns acidentes de trânsito. Infelizmente, esse que aconteceu aqui na Avenida Universitária, no bairro São Defende, terminou com o falecimento de Vanessa Serafim dos Santos, 36 anos de idade. Avenida Universitária é uma avenida muito movimentada. O acidente foi na madrugada de sábado, por volta de 2 horas e 25 minutos. Ainda agora, na manhã de segunda-feira, a gente observa nas imagens do Nilson Carioca, parte do veículo Fiat que era dirigido pela Vanessa. Aqui também, ainda a parte da carenagem, inclusive a identificação do veículo. E olha só o impacto foi tão grande deste acidente de trânsito que acabou derrubando a estrutura de concreto deste ponto de ônibus, parada de ônibus, que está tombada ainda aqui na Avenida Universitária. No lado direito, quem segue da direção do bairro Pinheirinho para Forquilinha. A estrutura de concreto, inclusive do meio da parada de ônibus, está completamente rachada devido à intensidade da colisão. Eu conversei com familiares da Vanessa, a ser afim dos Santos, só para que você tenha uma ideia e até para a gente finalizar essa parte aqui da matéria. Os bombeiros foram acionados, o SAMU esteve aqui também no local, 2h25, ela estava sendo atendida por populares que passavam aqui. O corpo da Vanessa estava deitado sobre o banco do caroneiro, ela estava dirigindo o seu veículo, mas devido à colisão, ela tombou para o lado direito, o lado do banco do caroneiro. Conversei com familiares da Vanessa, que disseram que conversaram com amigas, com pessoas amigas que estariam com ela durante a noite e a madrugada deste sábado. Por volta de 10h, eles estavam em um local, uma loja de conveniência, em um posto de combustíveis e por volta de 2h da manhã, segundo uma das amigas da Vanessa, ela teria ido para casa, porque ela ia na direção aqui, que vai para a Forquilinha, porque ela é moradora de Forquilinha, família é moradora de Forquilinha. Quando aconteceu, infelizmente, este acidente aqui. A informação recebida também de amigos e da própria família, e a gente quer ressaltar isso aqui, porque na internet as pessoas são muito maldosas, as pessoas veem uma situação como essa e cada um já dá uma opinião, aí já fala, estava bêbada, estava drogada, as pessoas não têm o menor sentimento de misericórdia na internet. Quanto mais pesado bater em alguém, para algumas pessoas é importante, o que a gente lamenta numa situação como essa. Se a família, quem sofre, ouvindo e lendo esse tipo de comentário. Então, a informação é de que ela era uma mulher trabalhadora, 36 anos, estava separada, tem um filho de 5 anos de idade, e que ela vivia em função desse filho, trabalhava bastante em função desse filho. Mas, claro, tinha também a vida dela, a vida social. Perguntei para um familiar se ela usava bebida alcoólica ou outro tipo de substância. A informação recebida é de que bebia, tomava uma cerveja, mas nada exagerado, bebia de forma social, segundo se diz, mas usava comprimido controlado. Uma situação de depressão, de ansiedade, que ela sofria, então tomava comprimido controlado. Pode ser, quem sabe, né, tomou um comprimido, depois tomou uma cerveja, enfim, pode ter causado de ter dormido no volante. Outro fato, que a família está curiosa, é porque o celular da Vanessa desapareceu. Desapareceu o celular da Vanessa. Eles não sabem onde foi parar esse celular, porque no celular pode ter algum tipo de informação, né, alguma conversa, enfim, mas claro que agora isso vai fazer parte da investigação policial. Então, este acidente aconteceu aqui no sábado. Ela ainda foi colocada na ambulância dos bombeiros. Foi feito o procedimento de ressuscitação para tentar reanimá-la, mas, infelizmente, não teve mais condições de ser feito. Ela, então, foi entregue ao IML aqui da nossa cidade. A gente lamenta informar esse falecimento e a gente, do Cobertura Regional, deixa aqui os nossos sentimentos, as nossas condolências à família enlutada, da Vanessa Seraphim dos Santos, 36 anos, que faleceu neste acidente no sábado de madrugada, na Avenida Universitária, no bairro São Defende. Música